Há 10 anos, os cartórios de todo o Brasil passaram a fazer os divórcios e separações consensuais. Um avance tanto para o país que chegou a ter como regra constitucional o casamento indissolúvel. Todo mundo que casa sonha com o felizes para sempre. Mas o final, muitas vezes, não é esse. Quando a convivência se torna insuportável, os casais querem resolver a burocracia o mais rápido possível. Aqui no Brasil, a Constituição de 1934 determinava que o casamento era indissolúvel, ou seja, para sempre. A separação só era possível por meio do desquite. Mas isso não garantia aos desquitados o direito de uma nova união. Até que em 1977 foi sancionada a lei do divórcio. A norma permitia que as pessoas se separassem, mas elas só podiam casar de novo mais uma vez. Em 1988, passou a ser possível se divorciar e casar novamente quantas vezes a pessoa quisesse. Em 2007, um novo avanço. O divórcio e a separação consensuais passaram a poder ser requeridos no cartório, desde que o casal não tivesse filhos menores ou incapazes. E em 2010, caiu a exigência de prazo mínimo para o divórcio, que era de um ano após a separação formal. De acordo com os dados mais recentes do IBGE de 2015, o número de divórcios por ano no Brasil cresceu 160% em 10 anos. Passou de 130 mil em 2004 para 341 mil em 2014. Para esta psicóloga, a lei do divórcio foi um avanço, principalmente para as mulheres. Tem a ver um pouco com o lugar que as mulheres têm ocupado, tanto no espaço público, a questão dos anticoncepcionais, do exercício da sexualidade. E nessa questão, abrangendo o espaço público, as influências também repercutem no espaço privado. A gente pode até falar do relacionamento conjugal mesmo. Então, a nova lei do divórcio de 77 e os ganhos, com a de 2010, também favorecem o exercício diferente das mulheres nas suas relações conjugais. Ela ressalta que, mesmo com as facilidades, o processo é sempre doloroso. Mais que a gente veja essa fluidez, essa rapidez nos processos de divórcio, não significa que não seja um processo doloroso. É sim. As pessoas sentem como se fosse um momento de luto mesmo. Mais forte até do que a morte do parceiro. É o luto da relação. Para falar mais sobre o assunto, recebo a advogada Liliane Marques, presidente do IBDFAN-DF, doutora Liliane, muito obrigado por estar aqui no Jornal da Justiça. Vamos dar um passeio no tempo e voltar nessas legislações que surgiram há 40 anos atrás. Imagino que não tenha sido pouco polêmica o surgimento da lei do divórcio no Brasil. Como é que foi sair uma legislação dessa durante um período de ditadura, onde a igreja ainda tinha uma participação muito forte nas decisões de Estado? Olha, um avanço, o direito de família, ele vem avançando. É o que almeja a sociedade a cada dia. E o divórcio foi um passo muito importante. Até 77, uma dissolução, a igreja, como você falou, ela tinha um domínio muito forte. Então, o casamento era indissolúvel, era uma coisa para sempre. Existia o desquite, mas a pessoa desquitada, ela não poderia contrair novo casamento. Quer dizer, ficava presa, entre aspas, seria uma condenação, né? Você casou para a vida inteira. Em 77, tivemos um grande avanço com o divórcio. Nele veio junto um novo regime de casamento, que até então, até 77, o casamento, o regime seria de comunhão total de bens ou de separação total de bens. Com o advento do divórcio, passou a existir a comunhão parcial de bens, que hoje é o regime mais utilizado, né? Não que os outros não sejam, mas eu digo que 90% dos casais hoje optam pelo regime de comunhão parcial de bens, que é um grande avanço, né? E ele vem evoluindo a cada dia para as partes, cada vez mais a ingerência menor do Estado na vida, né? Do particular. Em 77, tivemos um grande avanço, quando o divórcio passou a ser realizado também em cartório. Trouxe uma grande facilidade. Uma grande facilidade, uma grande celeridade, né? Que passou a ser rápida. As pessoas, às vezes, falam assim, ah, quanto tempo para um divórcio? Olha, um divórcio vai depender do tamanho do problema. Se existe um consenso entre as partes, vai se fazer uma petição, as partes vão assinar e o juiz vai homologar. Brinca-se que dá para se casar de manhã e separar à tarde. É realmente tão célere assim? Em Brasília, eu digo por Brasília, nós temos um judiciário, uma justiça muito célere. Aqui em Brasília, realmente, nós estamos de parabéns. É muito rápido. Agora, nem toda separação pode acontecer dentro de cartório, né? Não, não. O requisito principal para que seja em cartório não pode, tem que ser consensual, não pode ter filhos menores ou incapazes. Porque precisa-se discutir aí pensão alimentícia, guarda compartilhada, ou seja, o Ministério Público é presente. Precisaria da intervenção do Ministério Público e junto ao cartório não tem isso, né? Quais são os documentos que precisam ser levados? A certidão cópia, hoje em dia, não é necessário que seja autenticado, né? O principal, que procure um advogado, seja particular, seja defensoria, em qualquer instância, em qualquer procedimento para a dissolução de uma união, é necessário, é obrigatório a presença do advogado. Que às vezes as pessoas falam, ah, no cartório, não, basta ir no cartório, não. Basta ir desde que é acompanhado por advogado. Doutora Liliana, ainda tem outras informações sobre esse tipo de separação que pode acontecer no cartório, mas eu gostaria que a senhora falasse um segundo bloco. Continua comigo aqui na bancada do Jornal da Justiça, a presidente do Instituto Brasileiro de Direitos de Família do Distrito Federal, Liliana Marques. Estamos falando sobre a lei do divórcio. A senhora já adiantou para a gente que o divórcio pode acontecer dentro do judiciário ou o divórcio extrajudicial dentro dos cartórios, que os documentos a senhora já nos passou, a exigência de ter um advogado junto. Como é que se dá a divisão de bens? Olha, a divisão de bens, enquanto se leva para o cartório, tem que ser consensual, que a gente fala amigável, né? Então, se faz uma petição, um advogado e leva. Vai depender do regime, a divisão de bens, né? As dívidas também entram nesse momento? As dívidas também. Quando você casa, você faz um contrato. Quando você rompe, quando você dissolve, você tem que fazer o que reza o contrário, ou seja, partilhar o ônus e o bônus. Esse é o momento de decidir quem foi com o cachorrinho, inclusive. Exatamente. Uma dúvida sempre sobre a mudança de nomes. Muitas vezes, as mulheres, normalmente, trocam o nome, podem voltar para o nome de solteira. É nesse momento da separação, no cartório, que se faz? É, que a gente fala hoje o divórcio, né? Que quase não existe mais a falar separar. O que acontece? As pessoas acham, inclusive, que quando você casa, a mulher pega o nome do marido. Mas, por não ser comum, mas o marido também pega o nome da mulher, né? Então, é uma coisa que não é a título gracioso. Olha, eu estou te emprestando o nome de um lado ou outro, né? Passa a ser um direito e pode, sim, na hora do divórcio, optar. Eu vou continuar com o meu nome de casado, eu vou voltar ao nome de solteiro. A maioria, quando altera o nome, opta por permanecer com o nome de casado. Em razão do trabalho, em razão de ter filhos, né? Alterar toda a documentação. Não obstante que a gente vê hoje que a maioria dos casais não alteram mais o nome. Na petição, deve constar a pensão para a ex-esposa, caso seja o caso, ou para o ex-marido, caso tenha a pensão? Olha, pode-se resolver o divórcio, os alimentos, a guarda, a partilha dos bens, numa única ação. Mas essas ações têm rito diferente. A gente fala que alimentos é urgente, é urgentíssimo, né? Então, a orientação, normalmente, é que se resolva numa ação de alimentos separado. Nada obstante que seja nenhuma só, né? Inclusive, uma outra alteração que teve era, quando você ajuizava uma ação de divórcio e tinha a partilha, os alimentos juntos, só teria uma sentença una ao final. O que poderia levar um ano, dois, três, cinco anos, uma partilha tumultuada, né? Agora, com a alteração da lei, o que acontece? O juiz pode decretar o divórcio e o processo continua em relação à partilha, os alimentos. A pessoa fica liberada, né? Para contrair um novo casamento. Essa celeridade também trouxe uma diminuição no valor? Com certeza, porque seriam dois custos, né? Da separação e do divórcio. Aí fala custos com advogado e custos com as taxas judiciais. Até mesmo com a verbação junto ao cartório. A do cartório gira em torno? É, cartório é barato. Cada cidade tem as suas taxas. Em torno dos 400 reais? É, Brasília, nós estamos, é onde as custas judiciais, né? E o movimento de cartório são mais baratos. É em torno de 57 reais uma verbação. Já. É muito em conta. Isso se não for beneficiário da justiça gratuita. O advogado, aí é... Aí é a combinar. Quando você vai entrar com o divórcio, você tem três custos. Você tem as custas judiciais, se você não for beneficiário da justiça gratuita. Você tem os honorários advocatícios. Temos no Distrito Federal uma tabela, que diz o valor mínimo, né? E tem a despesa de uma nova escritura do imóvel, da verbação. Aí vai depender do patrimônio. Como a gente fala, vai depender do tamanho do problema. A legislação deixa um espacinho para um arrependimento? Não. Não. Com a separação, eu acho que era até uma tentativa. Até o divórcio das partes falar assim, olha, se arrependi, vamos voltar. Se reconciliarem, né? Então, podia pedir administrativamente ou judicialmente, para anular a separação, voltava o estado de divorciado. Hoje não existe mais. Eu acho que, inclusive, em razão de uma estatística, muitos... O número ínfimo de casais que separavam judicialmente e se arrependiam pedindo para voltar o estágio de casado. Se quiser, pode casar novamente com a minha pessoa. Agora tem que casar com a minha... O que também é difícil, né? Para tudo dar assim o jeito. É, para tudo dar um jeito. Doutora Liliana, muito obrigado por estar aqui no Jornal da Justiça, segunda edição. Eu que agradeço. Uma boa noite.